Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Barbie e tenho linda a pele e fé. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a minha marca para ver todos os vídeos que eu estou postando. Galerinha, hoje eu vou fazer aqui um vídeo de treino para vocês, que vocês estão pedindo muito. Então antes de mais nada, já deixa aquele like e bora para o vídeo. Galerinha, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Grazi. Oi galerinha, tudo bem? A Grazi é professora aqui na VL Fitness e hoje ela vai treinar comigo e me auxiliar também no exercício. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Grazi Lacerda, sou professora aqui na VL Fitness e acompanha o nosso treino de hoje. Vem com a gente! Aí galera, eu vou pegar aqui o peso de 12,5, eu estou começando a aumentar minhas cargas também no treino superior e atrás de me acompanhar para ver se eu estou fazendo certinho e me fazendo cagada, né? Então bem, remata curvada no banco. Vai ter um peso menor, que foi ter um objetivo diferente para a marca. Fazer um café de refúgio. Não é muito frio. Eu quero crescer. Você quer continuar do mesmo? Galera, só para explicar para vocês, a Grazi quer continuar o tamanho da musculatura que ela está agora. Ela só quer definir. Então por isso que ela não vai aumentar a carga. Ela continua com as cargas dela. Diga a definição. Tchau. 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 Nossa, então eu vou ficar tão horrorosa. Você tá vendo aí no pé de fogão, ele tá aqui, mas tem isso, eu não agio isso, eu não esboço nada no estilo, eu tenho 40 anos, eu tenho que montar esse pé, eu fiz isso tudo. Vem, ela tem 40 anos, como assim? Como assim? Ela parece que tem uma idade jogada. Não, a dica da Grace, não fazer cara feia pra não enrogar o rosto, então fodeu, já tô pintando mais esse. É igual a Grace no Barbosa, você já viu? Ela não esboça, ela pega um tanto de peso que ela fica aqui, ó. Ó, perfeito, tá pleninha. O segredo é... Botox. Galera, agora a gente vai fazer aqui o puxador inverso, eu consegui aumentar minha carga se eu não tá cá, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer pra mesma carga, que agora a dieta deu uma apertada, o cardio também, então eu não sei se eu vou conseguir atingir minha força que eu tava antes, mas vamos trabalhar pra isso. É muito legal. Tô acabando aqui, tô acabando, tô acabando, tá acabando, tá acabando mais um, mais um, mais um. E aí E aí Que brata que dói muito Morreu mais tarde Sem rugas Sem rugas E aí Agora galera Esse exercício aqui a gente faz um drop Um drop ao contrário né Que aí agora a gente vai fazer 15 e 10 E vou tentar aumentar aí o peso Ali tá falando 30 Mas é mais que tá errado Totalmente pra você fazer um pilhão de pressão Drop e aumenta a carga É muito lindo O que acontece? Você vai fazendo Até a falha Vai diminuindo a carga Então não é muito um drop Não Aqui você tá fazendo pilhão de inverno É verdade, drop é no mesmo De quanto a gente pudesse Já tira e faz É sem descanso sempre até a falha Tá? Agora eu sou 15 e 15 Respira Contra a água do bônus Grava os estafes Na hora de estafes Tira 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 Quase que foi. Se eu não tivesse parado, estou bem vindo. O que é uma máscara que a gente pode xingar e ninguém vê. Você vai focando o xingamento. Vamos lá, máscara? Você consegue. Vai, 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 mais um. Só mais um. A gente está fazendo aqui um treininho hoje de costas, ombro e bíceps. Depois é o abdominal. Então, o treino na parte superior, a gente está mais ou menos na metade do treino. Então, boa! Tchau, tchau! 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 Bom galera, agora a gente vai pro último exercício, que é o desenvolvimento. Aí a gente tá fazendo desenvolvimento nessa máquina aqui da PLC. Então vamos lá! Tchau! Tchau! Galerinha, agora, nossa, esse treino foi bem cansativo. Agora ainda falta o abdominal. Briais, como que tá aí o seu... O que que você tá achando do treino? É um treino bem pesado. Não é um treino pra iniciar. Você tinha intermediário pra cima. Mas os resultados virão, viu? Show de bola! Boa! Então bora! Boa! Bom galerinha, acabamos aqui o treino pra desligar que eu tenho. Eu que agradeço, mortos mas inconfinados. conseguimos aí superar mais um dia de treino. E é isso aí. Deixe aí nos comentários se você quiser mais dicas de treino, que é um comentário. Galera, atividade física é saúde, continuem acompanhando a Bárbara aqui no canal, que ela trouxe dicas excelentes. Conte com a gente. Aê, ae. Tá vendo? Falando pra falar. Sem dúvidas? Então vamos lá. Sem dúvidas, gente, é possível chegar a um 40% de dia. Tá vendo? É tudo bem? Eu sei que eu vou agora treinar assim, né? Que aí eu sei fazer muitas expressões. Vamos ver se eu tô seguindo. Mas não vamos, eu já desisto da comida. É isso. Já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o vídeo para receber todos os vídeos. Beijo e até o próximo vídeo.